A Exalc recebeu na manhã desta quinta-feira, 27 de junho, a visita do professor Richard Santos, pró-reitor de cultura e extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós estamos criando o canal FSB na Federal do Sul da Bahia e vocês aqui têm uma produção e um projeto de televisão, um projeto multimídia, que para a gente é referência. Então, vir aqui, ver como vocês fazem e aprender aqui, principalmente com essa nossa referência, que é o Fabiano. Então, essa troca para a gente é importante. O canal FSB, nós começamos do zero, numa região onde eu chamo que tinha ali um deserto comunicacional, ou seja, o sul, o extremo sul da Bahia, onde o FSB está localizado. É uma região que pega de Ilhéus e Itabu, na Teixeira de Freitas, nos nossos três campos, e nós não tínhamos acesso à comunicação pública como um todo. Para isso, nós criamos na universidade o curso de jornalismo, para também formarmos profissionais. Apresentamos a proposta do canal FSB como parceria da rede nacional, como membro da rede nacional de comunicação, junto à empresa Brasil de Comunicação, ao mesmo tempo que também nos filiamos à BTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária. Então, a partir disso, a gente tem aprendido com os nossos parceiros e identificado parceiros, como aqui a Exalc, que dialogam, que têm muita proximidade com o nosso potencial, mas também com a nossa capacidade humana. Então, hoje a gente está nessa fase do primeiro passo, que é começar a produzir, começar a captar, ao mesmo tempo de receber as torres, enfim, a antena. A gente está fazendo, do nada, passo a passo, para a construção de algo que seja sólido e que consolide também a universidade no território. A Federal do Sul da Bahia, ela está entre as novas, as supernovas universidades criadas há exatamente 10 anos. Então, ao contrário da Exalc, ao contrário da USP, nesse sentido, a gente está dando ainda nossos primeiros passos em todas as áreas. E o canal FSB, ele vai servir para o maior diálogo da população, da universidade, com a comunidade no seu entorno. Com imagens e edição de Fábio Torresan, informou Ana Piso para a Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto